Música 200 primeiras damas de municípios gaúchos se reuniram no Teatro Dante Baroni na Assembleia Legislativa. No local, a secretária extraordinária de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori, abriu o encontro de primeiras damas, protagonistas da solidariedade. Abriu um espaço para que elas nos tragam as boas práticas dos seus municípios. O que nós queremos é mostrar que existem diversas possibilidades de ações e cada município vai ver o que é importante para o seu município e se tiver interesse vai desenvolver lá no seu município. O evento, que foi prestigiado pelo governador do Estado e o presidente do Legislativo, tem como objetivo debater e ajustar ações sociais conjuntas entre Estado e municípios. Nós temos que consolidar na área social o papel que as organizações da sociedade têm e o Estado tem que ser parceiro dessas atividades para que isso se faça de uma forma coletiva e não mais individualizada, mas sim integrada para que o resultado seja sempre melhor. As primeiras damas de municípios receberam um catálogo com as ações sociais implementadas pelo Estado. Pretendemos levar daqui todo o apoio possível para que a gente consiga implantar uma estratégia interessante. Então, vindo hoje aqui, se tem essa troca de experiência com outros locais e assim a gente volta para o município mais fortalecido com tudo que se vê aqui a respeito dessas questões. Tchau, tchau. Tchau, tchau.